Estude A sociologia O estudo da sociedade Não pode seguir dessa maneira Durkheim faz uma crítica A essa postura Muito abstrata e generalizada Da filosofia e propõe Algo no lugar Este algo Que a questão está perguntando Este algo vai vir De uma influência filosófica também Que é o positivismo Do positivismo Vai vir A sociologia, a base sociológica Do Durkheim Então daí a gente pega Essas questões Aqui e vamos analisar O item A diz que A sociologia, o esforço sociológico Do Durkheim Tem base na vinculação Com a filosofia Como um saber unificado Não, é justamente A filosofia que ele está criticando A filosofia como Essa coisa genérica Abstrata Muito na nuvem Não funciona Como a sociologia Enquanto ciência Não pode ser assim Então o item A está errado O item B Reunião de percepções intuitivas Para demonstração A demonstração é algo Que interessa a sociologia Mas baseado em reuniões De percepção intuitiva Intuição Não A intuição aqui Seja lá o significado Que ela tenha Como algo Imediato De uma percepção Tal como os artistas Vão fazer Seja lá o que for Não é o caso O ponto aqui É algo mais racional Tal como preza A ciência Que vem aqui Do positivismo Então essa intuição Invalida O item B O item C Formulação de hipóteses Subjetivas Sobre a vida social Formular hipóteses Sobre a vida social É um ponto Que interessa Durkheim Mas hipóteses Subjetivas Não Procura hipóteses Objetivas A observação Da Sociedade É o ponto aqui Que Durkheim Destaca para Fundamentar a sociologia Não Uma base Subjetiva Mas uma base Objetiva Item D Adesão Aos padrões De investigação Típicos Das ciências Naturais Opa Isso aqui sim Pegar Uns moldes Das ciências Naturais Que foi O que Começou A ser feito Com o positivismo Pensou Essa ideia Vamos utilizar Das ciências Naturais Tais como Por exemplo A física Ou ver o método Que essas ciências Naturais Empregam E empregar Também Para estudar A sociedade Para que Esse estudo Surja como Ciência Sociologia Enquanto ciência Baseado aqui Na Ciência No método E nas investigações Típicas das Ciências Naturais Isso está Correto Vamos ver O item E Para ter certeza Incorporação De um conhecimento Alimentado Pelo Engajamento Político Engajamento Político A proposta Do Durkheim Não é essa Outros sociólogos Até podem entrar Por essa via Mas no caso Do Durkheim Não O Durkheim Prezava a neutralidade Científica O cientista social Tem que ser Neutro Perante Aos fatos sociais Tem que ser neutro Em relação Ao que está Observando E não Tem um engajamento Alinhado A determinada Política Por isso O item E Está Errado Sobra O item D De Durkheim Estudio 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 Estudio